É um jeito na minha sobrancelha, mas aquelas que eu vejo, porque a definitiva... São assustadoras. Tu olha pra pessoa, tu vê o que a pessoa fez, né? Não é uma sobrancelha de verdade. Aumento de lábios, terrível, né? E essa técnica foi evoluindo. E o profissional que acompanhou trabalha hoje com a semi-permanente, né? Uma técnica bem suave, bem natural. O dermógrafo, que é o aparelhinho, ele atua só nas primeiras camadinhas ali da pele, na primeira camada da derme. Então, é um procedimento minimamente invasivo, super simples e com resultado, assim, super natural. E quanto a dor. Algumas pessoas têm muito medo, né? De fazer, de ficar mais belas, bonitas, pensando que vai doer, né? É, as pessoas até me dizem, né? Nossa, isso deve doer um monte, perguntam e tal, né? Eu nunca digo assim, ó, não, não vai sentir nada. Porque não é verdade, né? Eu sempre digo assim, olha, na primeira passadinha, dois, três minutos em cada sobrancelha ou em cada olho, tu vai sentir um arranhãozinho, assim, como se estivesse lixando a pele. Então, tu está sentindo alguma coisa. Mas eu não posso dizer que é uma dor, né, meninas? Porque ninguém fica lá gemendo, sofrendo, não tem nada disso. E tem uma anestesia também, né? Isso mesmo. Uma porque é bem superficial e outra que os anestésicos hoje são anestésicos de última geração. Outra pergunta, Juliana, que todo mundo faz é se fica muito inchado. Por exemplo, nós fizemos televisão, né? Aí a gente vai... Quantos dias... Tem gente pensando em fazer, senti, né? Sentia, consulta. Tô esperando. Tu faz hoje, faz no final de semana, sexta-feira, por exemplo. Segunda-feira tu pode trabalhar. Linda e maravilhosa. Não está inchado. Linda e maravilhosa. É assim, ó, as sobrancelhas, quando tu faz o procedimento de sobrancelhas, o edema, o inchaço, ele não faz um volume perceptível, visível aos olhos dos outros. A pele fica mais esticadinha, então a impressão que a gente tem é que o desenho tá um pouquinho mais largo, né? Um excesso, assim, de maquiagem, tu tá mais maquiadinha naquele dia. Olhos, eu costumo dizer, o parâmetro é mais ou menos quando tu chora, sabe? Porque aquela pessoa que chora e fica um pouquinho inchadinho e logo sai, é isso que vai acontecer. Nada mais que isso. Aquela pessoa que, como eu, chora e encha de fazer uma bolsinha, é mais ou menos isso que vai acontecer. Mas é no dia do procedimento e no dia seguinte, não mais. Não costuma acontecer nada que isso. Lábios ficam bem carnudos, né? Ai, que bom, né? Então, a mulherada gosta. Quem tem boquinha pequenininha, adora quando tá inchado. Vai se achando. Eu digo, não te ilude que ela volta pro tamanho normal, né? Mas quem tem bocão, nossa, daí bota uma máscara. Não, brincadeira, não é pra tanto, mas enche um pouquinho. No dia que faz e no dia seguinte. Ai, mas é bem pouquinho, porque eu já vi antes e depois de sobrancelha, ele realmente, tu olha o depois, em seguida que foi feito e é bem natural já, né? Eu costumo até fotografar pra ter lá, pra mostrar pras pessoas, assim, o antes. O procedimento, no final, assim, acabou de ser realizado, né? Pra mostrar já mais fortinho, inchadinho. Pra pessoa ver que tu, né? Pode trabalhar, fazer tudo normalmente, que não vão ficar horrorizados. Não, é nem um bicho de sete cabeças. Tanto, tá mais maquiadinha e tal, já fica bonito, não deforma, sabe? Com o inchaço. E eu fotografo quando a pessoa volta pra revisão, porque daí já tá bem natural, suave, bonita, pra ter as três etapas pra matar a curiosidade da mulher. Quer dizer, se a mulher fica com aquele bocão, assim, não vai ficar depois, vai ser só do dia. Não, nós conseguimos fazer... O que ele vai querer ficar, né? Nós conseguimos fazer aumentos bastante bons, né? Consideravelmente bons. Tem pessoas que têm a boquinha muito pequenininha, né? Eu trabalho também em Voti, lá tem a lemoidinha toda sem boquinha, assim, né? Então a gente consegue fazer lábios que pareçam lábios naturais, mas o aumento tem que ser até ali, né? Onde o trabalho parece uma boquinha natural, né? Nós não podemos fazer aquela coisa fora, longe, né? Tem gente que até pede, mas aí não rola, né? Ah, porque fica artificial, né? Exatamente. Sempre, aquilo que parecer natural é mais bonito, é mais chique, né? Uma plástica que você fica serena, descansada, né? Uma sobrancelha que você fica com aquele ar inteligente, disposta. Sofisticado, como a gente diz. Juliana, tem uma... Usaram muito, há muito tempo, muitas pessoas tiravam toda a sobrancelha, usavam aquela sobrancelha fininha. E hoje, de repente, tu queres ter a sobrancelha da moda, que é uma sobrancelha mais grossa, mais delineada, que tem um volume de sobrancelha. Isso pode, quem tá sem sobrancelha, por exemplo? Com certeza. Tu tem algum exemplo pra mostrar pra gente? Tenho, eu trouxe agora uma foto, vou mostrar essa pessoa. Ela é uma cliente que ficou sem sobrancelhas em função daquela moda, ó, meninas. Ela realmente foi tirando, tirando, e depois que tira algumas vezes... É um caso de muitas, né? Sofre mudanças hormonais. Essa geração ficou sem sobrancelhas, né? Quem caiu na história da pinça ficou sem. E até de tanto a gente tirar, ficam falhas, né? A gente pode resolver. Pode resolver. Olha como ela ficou bonita. Eu até, com essa foto, consigo mostrar ela recém-feita, ó. Esse é o inchaço. Ela fez os olhos e as sobrancelhas, né? E tá muito mais bonita no depois... Com certeza, não tinha nada. ...do que, ó, voltando na foto do antes, né? Então, é bem bacana, né? E depois fica mais natural ainda. Então, quem gosta de uma foto assim vai gostar muito mais do resultado depois, né? Tenho meninas jovens que também tiraram demais. Não tiravam toda como essa aqui, ó. Essa menina, ela foi tirando de uma maneira, assim, caseira, né? Não procurou uma profissional especializada e ela foi ficando com as simetrias bem severas. Uma menina que gosta, olha que vaidosa, gosta de se maquiar, né? Super produzida, mas a sobrancelhinha desfavorecendo totalmente. Olha como ela ficou bonita. A sobrancelha bem feita já é meio caminho andado. A gente já acorda podendo, né? Ah, eu acho, assim, pra mim o olho é fundamental, né? Na maquiagem. Eu acho que se fizer um olho bem feito... Ah, e o risquinho dos olhos, meninas, é tudo de bom. Fazer o embelezamento de cílios pra virar e pintar os cílios, né? O risquinho dos olhos em cima, embaixo, o completo, né? Isso vai depender do modelo de olho da pessoa. A gente faz um teste antes, uma avaliação pra ver o que fica mais bonito, né? Pra pessoa poder escolher, ver como se gosta. Então, no caso, a gente vai no teu consultório, faz uma avaliação, que ela é... Ah, vou até convidar as espectadoras de vocês, meninas. E é maravilhoso, isso que a gente pode ver, né? Fazer um teste, ela faz um desenho, né, Juliana? Exatamente. Eu não faria em mim ligar pra um lugar e marcar um trabalho que vai permanecer, que não é lavável, né? Sem saber como é que vai ficar o meu rosto. Então, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa que vai procurar pelos trabalhos nossos. Principalmente no rosto. Exatamente. Não tem como esconder. Exatamente. Já pensou, né? Vai buscar ficar mais bonita e sai com problemas? Não pode, né? Ninguém merece. Então, pras telespectadoras do Carbo em Flores com você, essa avaliação, ela é cortesia. A gente fez outra vez, a mulherada adorou, né? Basta ligar pra um dos nossos telefones, agendar um horário, nós vamos receber com o maior carinho. E é muito bacana, porque se fotografa o rostinho, né, antes e depois, se tira as medidas do rosto com o paquímetro digital e tudo aquilo que tu quiseres ver, assim, sobrancelhas, olhos, lábios, sem compromisso. Uma consulta de 30 minutos, né, com direito à simulação. E aí a gente consegue explicar como funciona o procedimento, elas gostam de conhecer, saber o que vai acontecer, como é que é o pós, tirar todas as dúvidas, sem compromisso realmente. Se der aquela paixão, já leva seu orçamento pra casa, essas canetinhas, meninas, elas são 24 horas, elas são laváveis, mas se tu quiseres deixar a maquiagem no rosto... Conheço várias que dormiram assim, eu pra nós não vou achar. É verdade. E eu acho super bonitinho. O resultado é tão maravilhoso. Sinal que gostou, né? Voltam rapidinho outro dia, né, Juliana? Exatamente, e voltam com um desenho ainda impecável, né? É, eu quero isso na minha vida. E porque tu pode mostrar pro maridão, tu pode te olhar em casa no teu espelho com a tua luz e ficar fazendo caras e bocas, né? Não é uma coisa no computador, é uma coisa no teu rosto, pra tu poder realmente experimentar a sensação de ter aquele procedimento. Aí se dá aquela paixão assim, ai, adorir, era isso que eu queria, aí tu marca pra fazer, né? E essa consulta então é presente, só ligar. E tu faz condições de pagamento, é só a vista, cartão de crédito. Com certeza, trabalhamos com todos os cartões de crédito, com chequezinhos pré, nos cartões a gente divide em até quatro vezes. Nossa, que bom! Todo mundo pode fazer, todo mundo pode fazer. Ai, eu acho que isso é fundamental, né? A gente, também, que as pessoas querem saber se dar no bolso, né? É, e as pessoas às vezes pensam que é uma coisa cara, acham que é uma coisa sofisticada. Gente, é tão simples. Eu diria que até é muito barato perto dos benefícios que traz pro dia a dia de cada uma de nós. Eu acho. Sim, a Juliana acha, né? Eu adoro andar maquiada, eu fiz a minha e quando eu acordo de manhã, eu, ai, que bom, já tô com alguma coisa, pelo menos, né? A tua é maravilhosa, né? Já falei outra vez, fizemos na mesma profissional. Vamos mostrar mais uns casos. Vamos, meninas. Eu quero mostrar uma menina de pele negra, porque eu acho super importante falar, e a mulherada me liga dizendo, eu adorei que tu falou isso, porque eu tenho a pele negra. E a melanina afro, ela é diferente, meninas, porque é como eu falei da outra vez, um cabeleireiro que vai trabalhar no cabelo afro, não, se ele não tiver as especializações pra isso, ele não vai saber trabalhar, né? E com as sobrancelhas, olhos e lábios, acontece a mesma coisa, saber misturar os pigmentos, pra não precisar usar uma cor preta, pra ficar um resultado natural. Essa é a Renata, ela é uma menina muito bonita, né? E aqui tá o Depois da Renata, recém feito também, ó. É um trabalho que na hora já ficou bonito, né? Eu gosto de usar ela como modelo, pra mostrar que não incha mais que isso. Eu quero mostrar essa pessoa também, porque é uma cliente que ficou muito amiga, a Maria Luíza de Tramandaí. Um beijo pra Maria Luíza de Tramandaí, que é minha modelo, que todo mundo adora, porque eu mostro ela sempre. Porque a Maria Luíza veio pra uma avaliação e acabou ficando pra fazer o rosto inteiro, né? Não sai daqui jamais. Saiu pronta e ela fez, olha só que bacana o rejuvenescimento, ó. Ela fez lábios, olhos e a sobrancelha. E agora a Juliana falou em algo muito importante, rejuvenescimento. Realmente é como se a gente tivesse feito uma plástica, a gente remossa, muda, levanta o olhar. E que econômico, né, meninas? Porque tu fez a tua plástica, rejuvenesceu, tá maquiadinha. Tu não tá assim super maquiada, tu tá sempre arrumadinha. Podem te dar uma incerta, qualquer hora tu tá lá impecável, né? E de uma maneira super econômica, né? Sem traumas. Eu achei super feito, né? E rápido, quanto tempo pra fazer a sobrancelha? Rápido, uma hora o procedimento, mais ou menos, né? De sobrancelha. De cada procedimento, digamos. Ou de olhos, ou de lábios, digamos que uma hora pra cada, né? Ah, muitas vezes a pessoa fica pronta bem antes, mas é o tipo da coisa que não se faz com pressa. Tem que ficar perfeito, né? Aquelas pessoas ocupadas, né, Rosi? Que sempre querem fazer tudo de uma vez só. Pode? É, né, cara? E tem que ir lá me visitar, tem que tirar um tempinho, né? Pode, Juliana, fazer tudo de uma vez só? Pode. É a melhor coisa, eu sempre digo. Nós parcelamos pra pessoa como se ela estivesse fazendo aos pouquinhos, mas pro conforto da paciente, o ideal é que, já que tem intenção de fazer mais coisas, que faça tudo no mesmo momento. Por quê? Porque se ficar com um pouquinho de excesso de maquiagem, é naquela vez só, né? Digamos que ela vai ter os cuidados do pós, com higiene, pomadinha e tal, é de uma vez só também. Quando volta pra revisão, né, revisa tudo de uma vez só. Então, eu acho muito mais confortável pra pessoa, assim. Mas cada um respeita seu ritmo, né? Ai, com certeza. Bom, eu acho que a gente deu as informações possíveis, mas pode ter certeza que a Juliana vai voltar pra nos dar mais dicas de como ficar mais bela. Mais bonita. Tudo que nós, mulheres, queremos é ser belas. É verdade. Às vezes, esses segredos fogem, né? Então, tá aí a Juliana trazendo essas dicas maravilhosas pra gente ficar mais bonita. Aliás, o nosso programa só traz coisas bonitas. É verdade. É verdade, gurias. Eu não paro de falar no programa, eu tô numa instogação. Dicas quentíssimas pras nossas séries espectadoras. Todos os dias a gente recebe feedback, digamos, das pessoas dizendo que adoraram a pauta. Então, aí está. Também mandem dicas pra nós que a gente tá aqui pra receber o carinho de vocês. Vê se marcar o teu horário com o tempo agora, tá, querida? Com certeza. Com certeza. Recebi todas as dicas agora. Obrigada, Juliana. Obrigada mesmo pela tua participação. Gurias, obrigada pela confiança, tá? Mais uma vez. Adorei. Carlinhos com você. Fica por aqui. Fica por aqui. Mas sábado que vem tem mais. Novo encontro. Até lá.